Continuado dos trabalhos, passamos agora ao horário destinado à tribuna livre, com as seguintes regras, 15 minutos no máximo para a explanação do convidado, 30 minutos no máximo para as saudações e questionamentos dos vereadores, limitando-se as perguntas a 1 minuto e 30 segundos por vereador e as inscrições para as saudações e questionamentos ao convidado, deverão ser feitas pelo sistema no campo à parte. Conforme requerimento 076-0009-2022, de autoria do vereador Tico Cusma, horário da tribuna livre está destinado ao coronel Hudson Leôncio Teixeira, comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, que discorrerá sobre o tema, apresentação do balanço das atividades do Comando-Geral da Polícia Militar do Paraná. Registro e agradeço a presença do coronel Hudson, também do coronel Manuel Vasco, comandante do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná. Também do coronel Mário Henrique do Carmo, comandante do Comando do Policiamento Especializado. Também do coronel Renato de Oliveira Ribas, comandante do 1º Comando Regional de Polícia Militar. Do coronel Júlio César Pucci dos Santos, comandante do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas. Do tenente-coronel Rodrigo Giovanni, representado pelo Major Walter Ribeiro da Silva, subcomandante do 12º Batalhão da Polícia Militar. Do tenente-coronel Darani Luiz Alves de Oliveira, comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar. Muito obrigado pela presença. Também do tenente-coronel Rodrigo de Mauro, comandante do 20º Batalhão de Polícia Militar. Também a presença do tenente-coronel José Renato Micruti, comandante do 23º Batalhão da Polícia Militar. Do tenente-coronel Paulo Renato Aparecido Siloto, comandante do Batalhão de Polícia de Choque. Também do tenente-coronel Roberto Ribeiro dos Santos Júnior, comandante do Regimento de Polícia Montada, coronel do Sídio. Também agradecemos a presença do tenente-coronel Fernando Clempis, comandante do Batalhão de Polícia de Trânsito. Agradecemos a presença do Major Sérgio Augusto Silva, comandante do Batalhão de Operações Especiais. Ainda agradecemos a presença do Major Eleandro, chefe de gabinete do Comando Geral, também do Major Freitas, da Capitã Esperança, do tenente Rissoni, do Soldado Afonso, que são da Comunicação Social da Polícia Militar. Agradecemos a presença do Capitão Goulart, responsável pela AIFO, também do tenente Weber, do Corpo de Bombeiros, e ainda do Soldado Santiago, do 23º Batalhão, e do Soldado Piazza, do 13º Batalhão. Então, coronel Hudson, em nome da Câmara Municipal de Curitiba, nós agradecemos a sua vinda e também esse respeito à Câmara Municipal, esse reconhecimento ao trabalho dos vereadores, por estar nessa manhã participando dessa tribuna livre, juntamente com os comandantes dos batalhões de Curitiba, o comandante do Corpo de Bombeiros e também os comandantes das unidades especializadas da Polícia Militar. Então, em nome da Câmara, nós agradecemos esse seu reconhecimento ao trabalho dos vereadores e essa resposta ao povo de Curitiba, o senhor participando dessa tribuna livre, para fazer um balanço da Polícia Militar, do trabalho da Polícia Militar em Curitiba e no Estado do Paraná. Então, eu passo a tribuna livre ao senhor, pode ocupar a tribuna, 15 minutos. só lembrando aos vereadores e vereadoras que questionamentos após a tribuna livre poderão ser feitos, já podem ser feitas inscrições no campo à parte. Com a palavra, comandante. Bom, bom dia a todos, senhor presidente, Tito Kuzman, obrigado pelo convite. Os demais vereadores, nossos oficiais comandantes do alto comando, comandantes de unidades de Curitiba e de unidades especializadas, a todos que se fazem presente, a todos que estão nos assistindo, dizer que para nós, o momento, ele é de muita satisfação, um momento ímpar em que nós poderíamos falar por alguns minutos sobre a Polícia Militar do Estado do Paraná. Então, eu pretendo passar para todos os senhores e para as senhoras um vídeo daquilo que nós fizemos em 2021, ele traduz todo o nosso trabalho e toda a grandeza da Polícia Militar em todo o Estado do Paraná. E após o vídeo, tenho alguns dados para repassar para todos e me coloco daí à disposição para questionamentos. Nós fizemos questão de trazer aqui todos os comandantes de unidades de Curitiba e também os comandantes das unidades especializadas, além do Goulart, que é o comandante da AIFO, Ação Integrada e Fiscalização Urbana. Então, nós vamos passar primeiro o vídeo e, na sequência, daí eu faço alguns comentários e me coloco à disposição para qualquer questionamento. E preservar a ordem pública, esse é o nosso compromisso com a sociedade paranaense. Em 2021, estivemos presentes em todo o Estado do Paraná. Foram mais de 1.900 operações realizadas na capital e no interior do Estado. Atendemos mais de 800 mil ocorrências. 3 milhões de pessoas foram abordadas e cerca de 1 milhão e meio de veículos vistoriados. A Polícia Militar do Paraná atuou 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que resultou em um número expressivo de apreensões. 169 toneladas de drogas apreendidas, entre cocaína, crack, maconha, êxtase e LSD. Equivalente a mais de 1 bilhão de reais de prejuízo ao crime organizado. Cerca de 5 mil armas retiradas de circulação. Todo esse trabalho resultou na prisão e apreensão de mais de 60 mil pessoas. Foram 699 operações de trânsito. Atendemos 10.341 ocorrências de acidentes de trânsito, seja em áreas urbanas, rurais e rodovias. E mais de 13 mil pessoas foram encaminhadas por embriaguez ao dirigir. A Polícia Militar do Paraná, por meio do corpo de bombeiros, socorreu mais de 80 mil pessoas em situação de risco à vida. Realizamos cerca de 30 mil atendimentos pré-hospitalares e atuamos no combate de aproximadamente 8 mil incêndios em edificações e meios de transporte. Atuamos em mais de 12 mil ações em combate a incêndios florestais, inclusive em apoio a outros estados, como na região do Pantanal. Preservar o meio ambiente é preservar a vida. E por isso, em 2021, a Polícia Militar do Paraná realizou 26 operações ambientais. Foram mais de 1 milhão e 600 quilômetros de patrulhamento motorizado, mais de 4 mil aves silvestres resgatadas e 67 mil metros de rede de pesca irregular apreendidas. Todo esse trabalho resultou em mais de 60 milhões de reais em multas aplicadas aos infratores. Nós estivemos com você mesmo durante os piores momentos da pandemia, atuando no combate ao coronavírus. Com o transporte aéreo rodoviário, garantimos mais agilidade na distribuição dos testes e das vacinas. Atuamos também no controle das medidas e protocolos sanitários adotados em todo o Estado. O policiamento aéreo foi fundamental na atuação da Polícia Militar em geral. No apoio às ocorrências policiais, buscas, salvamentos, resgates, combate a incêndios e transporte de órgãos e de pessoas. O Corpo de Bombeiros realizou milhares de operações de buscas e salvamentos em todo o Estado. Também atuou juntamente com a Defesa Civil e outras instituições em diversos atendimentos comunitários. Em 2021, foram aprovados os licenciamentos de mais de 200 mil edificações, o que corresponde a 560 aprovações por dia. Uma polícia militar mais próxima, interagindo com os paranaenses, realizando diversas ações sociais e educativas. Foram diversas blitz educativas realizadas. 529 turmas do PROED, o Programa Educacional de Resistência e Combate às Drogas e à Violência, que formou mais de 11 mil crianças. Durante a operação verão no litoral e na costa oeste do Estado, orientamos os veranistas sobre os cuidados com a segurança. Contato direto com as nossas crianças, orientação aos pais e veranistas na importância do uso das pulseirinhas de identificação. E para atingir todos esses resultados, em 2021 preparamos e qualificamos ainda mais a nossa tropa. Dezenas de cursos de especialização e aperfeiçoamento foram realizados e disponibilizados a todos os policiais e bombeiros militares, com o objetivo maior de qualificar ainda mais o nosso efetivo. Seja na terra, nas águas, no ar, estamos presentes nos 399 municípios paranaenses. Polícia Militar do Paraná, nós fazemos a diferença. Então, o vídeo traduz tudo aquilo que foi feito em 2021 e mesmo com a pandemia, a Polícia Militar do Estado do Paraná não parou um minuto sequer. Então, foi todo o atendimento, todo o apoio aos municípios para fazer, cumprir as medidas restritivas frente ao Covid e o bombeiro também trabalhando aí de forma intensa com a Polícia Militar. Então, além de todo o atendimento que foi prestado à sociedade, nós também continuamos treinando e qualificando nossos policiais militares, conforme o vídeo demonstrou. Então, para esse ano nós temos algumas medidas que já estão sendo colocadas em prática e, em especial em Curitiba, já devem ter percebido, um policiamento de proximidade que foi criado, que é a Operação Satélite, coordenada pelo Comando de Policiamento Especializado, com o apoio do Primeiro Comando Regional, onde as viaturas ficam postadas nas esquinas e nos bairros, onde existe um módulo móvel e uma viatura pequena, fazendo patrulhamento num raio de dois quilômetros, em apoio à sociedade e em contato com a sociedade. Obviamente, com o segundo esforço, com o apoio da companhia de ROCAM, batalhão de operações especiais, batalhão de choque para fazer frente a pontos de tráfego e outros crimes violentos. Como segunda medida, nós temos também um trabalho muito intenso por parte da AIFO e estamos tentando regulamentar isso na situação de perturbação do sossego. Nós temos uma demanda muito grande em razão das distribuidoras de bebidas nos bairros e também na área central nós temos um problema muito grave e estamos estudando como lidar com isso, não é, Goulart? E a terceira medida é fazer a prevenção, a educação e o combate nos crimes contra a mulher. Nós temos várias demandas nesse sentido, no nosso aplicativo, a PP190, nós temos um ícone lá que prevê o atendimento daquela vítima. Temos o botão do pânico também, que é uma medida protetiva para a vítima, para a senhora, obviamente, que se o Poder Judiciário for demandado. E também temos a Maria da Penha, que ela é implantada em vários municípios do Estado do Paraná pela Polícia Militar e também, às vezes, com apoio ou em conjunto com a Guarda Municipal. Então são essas três frentes. Temos trabalho também muito intenso em se tratando do assédio, quer ele sexual, quer ele seja moral também, na instituição. Nós temos comissão montada na instituição para dar proteção ao nosso policial militar, quer ele masculino ou feminino, de qualquer tipo de situação de assédio moral ou sexual. Então, nós estamos trabalhando muito, estamos com um período de seleção de policiais militares. A nossa previsão é para em maio ou início de junho se iniciar as escolas de 2.400 homens em todo o Estado, dos quais 2.000 serão distribuídos na Polícia Militar e 400 no Corpo de Bombeiros na Váscoa. Então, são essas as medidas, assim, as novidades que nós temos para o momento. Eu agradeço pela oportunidade. Como disse, os nossos comandantes estão todos aqui para qualquer tipo de questionamento e me coloco à disposição. Agradecemos as palavras do Coronel Hudson. Convido o Coronel que venha à mesa conosco, para que possa responder os questionamentos da mesa também. Nós faremos, Coronel, um bloco de três vereadores que farão a sua pergunta ou saudação. Aí nós devolveremos ao senhor para que faça. O senhor responda ou o comandante aqui presente também poderá responder se for uma pergunta pertinente. Então, primeiro bloco, nós temos o vereador Mauro Bobato, Leone das Dias e o professor Euler. Vereador Mauro Bobato, 1 minuto e 30. Obrigado, presidente Tico Kuzma. No mesmo momento que parabenizo a vossa excelência e indiretamente ao Rejo, que é nosso diretor de segurança, também colaborou nessa indicação do Tribuna Livre. Saudá-lo, Hudson, desejar as boas-vindas para você e todos os seus staff, dizendo que a gente sente o orgulho que você tem da corporação, do trabalho que vocês fazem, e justo e merecido. Eu vou fazer uma saudação. Vou fazer um questionamento sobre a muralha digital, como se vocês estão trabalhando, têm alguma parceria do Estado com o município, têm um projeto do prefeito Rafael Greca, da implantação da muralha digital, que eu acredito ser uma baita de uma ferramenta no auxílio ao policiamento, de certa forma, ostensivo, virtual, e dizer que o respeito que eu tenho pela... Hoje eu estou com 50 anos, na minha juventude, eu achava impensável que a gente contestar um policial militar, que a vocês cabem manter a ordem, manter a disciplina, fazer o... Ser seguido a ordem, e nem sempre é fácil. Principalmente nesse momento que a gente vive direitos individuais legítimos, é legítimo qualquer pessoa que tem liberdade para fazer qualquer coisa, mas a gente tem que ter parâmetros e saber que os direitos nossos vão até onde... Os nossos direitos vão até onde que é um limite. E vocês têm que fazer essa disciplina. É um trabalho perigoso, é um trabalho que vocês têm que se expor, têm que saber trabalhar, inclusive, com opinião pública, além do risco físico. Então, da minha parte, eu queria entender um pouco se tem um trabalho nessa linha de monitoramento, se tem uma parceria, se tem uma busca nesse sentido, Hudson, parabenizar todo o teu pessoal, que é efetivamente quem a gente recorre em momentos difíceis, a gente acaba pedindo socorro à tua equipe, principalmente na região sul, e parabenizar pelo trabalho, e dizer que a gente torce que vocês consigam avançar cada vez mais. Bem-vindo novamente a essa casa, sempre bom tê-lo presente, comandante. Obrigado, vereador Mauro Bobato. Próximo vereador, vereador Leônidas Dias. Bom dia, a minha saudação ao coronel Hudson, obrigado pela sua presença, ao saudar os homens e mulheres da gloriosa Polícia Militar do Estado do Paraná, todos muito bem-vindos à nossa casa. Importante essa participação, trazendo a segurança pública do Estado do Paraná, junto aos vereadores, e buscando dar uma transmissão também de segurança, com esses importantes dados, esse bonito vídeo que foi uma prestação de contas do trabalho da Polícia Militar do Estado do Paraná durante a sociedade. Coronel, gostaria de só, como dúvida, em comparação aos anos anteriores, quais foram os principais atendimentos relacionados ao crime no período do Covid? E, pós-Covid, se é possível identificar alguma migração dos tipos de crimes que são cometidos? A gente vê hoje, muito por parte dos crimes cibernéticos, a gente vê a Polícia Militar também se adequando a esses novos momentos dos crimes da internet, dos aplicativos, entre outros, e se existe uma mudança deste perfil do crime que é gerado dentro do Estado do Paraná. E, mais uma vez, parabéns à Polícia Militar do Estado do Paraná por esse maravilhoso trabalho que fez ajudando no combate à pandemia do Covid-19 em nosso Estado. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Leônidas. Último vereador do bloco, vereador professor Euler. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia, comandante Coronel Hudson e demais comandantes de unidades oficiais aqui presentes. Eu tenho uma ligação, de certa forma, grande com o CFO, o curso de formação de oficiais, por dois motivos. O primeiro, eu fui cadete das agulhas negras, então a gente acaba guardando com muito carinho o tempo que esteve na caserna. Mas eu dou aula num cursinho e lá a gente justamente prepara alunos para os vestibulares e muitos escolhem o curso de formação de oficiais via vestibular da Federal do Paraná. Então, quero já de pronto dar os parabéns pela briga que a polícia teve, é briga no bom sentido, mas de ampliar o número de vagas, agora chamando os suplentes recentemente e fazer uma pergunta. É uma tendência para o próximo vestibular esse aumento do número de vagas? Porque a gente sabe que existe uma defasagem no número de oficiais na polícia. E uma segunda pergunta, eu converso bastante com o coronel Chihar, quando tem reuniões dos nossos consegues, e ele sempre fala a respeito da relação, da importância da relação entre a polícia militar e a sociedade, do quanto a polícia e sociedade, um tem que estar próximo do outro. Muitas vezes, ele até brinca, nesse sentido, ele fala assim, que a mãe está com o filho lá no supermercado, o filho está fazendo bagunça e a mãe fala assim, olha... Trinta segundos, Fernando. Se você continuar fazendo bagunça, eu vou chamar a polícia. E parece, então, que a polícia é o inimigo para aquela criança. E, ao contrário, a gente tem que aproximar cada vez mais até para seguir o lema de servir e proteger. Quais são as ações que a polícia hoje faz ou pode fazer para, cada vez mais, trazer a sociedade para perto da polícia militar? Devolvo a palavra, então, agora, ao coronel Hudson, para que responda esse bloco dos vereadores. Bom, vereador Mauro Bobato, né? É isso? Em relação à Morale Digital, realmente nós temos interagido e estamos trabalhando com a Prefeitura de Curitiba e com as outras prefeituras também, porque nós temos o projeto Olho Vivo, que é do governo do Estado. Então, eles se interligam, está em fase final, não é preciso estar em fase final de execução. E eu presumo que até o final desse semestre, todo o Estado, não só Curitiba com a Morale Digital, mas todo o Estado, ele esteja, independente do rótulo que seja adotado por esse ou por aquele município, ele esteja interligado com esse sistema de monitoramento. Ele facilita e muito toda a nossa atividade e poupa efetivo. Em relação à situação dos direitos que o senhor mesmo me passou. Então, nós temos reuniões frequentes com o Ministério Público, o doutor Giacoya, com o Direito Humanos, o doutor Olímpio, o doutor Olímpio, o pessoal da OAB também, e para a semana que vem nós temos uma reunião com o governo do Estado para tratar algumas linhas de medidas de controle, não que sejam necessárias para o momento. Nós temos uma corrigidoria muito eficaz, muito transparente, muito imparcial. E todas as denúncias, tudo aquilo que extrapola ao que nós pregamos de como atender o cidadão, elas são apuradas. Nós temos alguns protocolos que serão adotados para a semana, nós temos reunião com o governador, com todas essas entidades, para alinhar alguns protocolos nesse sentido. Isso está bem avançado, para dar mais transparência ao nosso trabalho. Eu não sei se respondeu o senhor. O vereador Leônidas Dias, o senhor falou dos crimes do Covid. Então, o que nós enfrentamos no primeiro momento foi uma redução do número de crimes violentos, dos crimes de roubo, crimes de furto, em razão até mesmo das restrições que nós tivemos. O número de veículos e de pessoas nas ruas era muito menor e para a polícia militar ficou mais fácil esse controle. A violência contra a mulher também aumentou bastante nesse período e era previsível dentro do que nós conhecemos para o nosso Estado e até mesmo para o país. Isso vem reduzindo, vem reduzindo, face às campanhas que foram feitas e a atuação da polícia militar, com o Poder Judiciário e o Ministério Público, vem reduzindo em muito a situação desse tipo de crime. Mas agora nós retornamos à questão dos roubos, dos homicídios, dos furtos, porque a economia voltou ao normal praticamente. E temos um novo tipo de crime, que são os golpes, que todos estamos vendo aí, das pessoas que caem em alguns golpes, compra gole X e outras coisas. No interior do Estado existem algumas iniciativas por parte de alguns comandantes, onde eles deixam, e a gente está vendo isso aqui para a capital também, a frente do quartel é um espaço de proteção. Então a pessoa vai comprar alguma coisa, vai fazer algum negócio, ele vai até a frente da companhia ali, ali tem câmera, ali tem um interfone e ele faz a transação ali. Então a gente está vendo essa questão, eu vi isso no interior, eu gostei bastante, é um modelo que o capitão trouxe dos Estados Unidos para a gente adotar aqui. Então é um local seguro, para que a pessoa marque um ponto de encontro com aquele vendedor, para fazer a transação ali na frente da polícia, e se precisar, ele aciona ali o interfone policial que está de plantão do atendimento. Mas aumentou bastante, sim, esses golpes aí, todo mundo está vendo isso aí diariamente na imprensa. E... eu não sei se respondi o senhor. E, professor Eulio, em relação ao número de suplentes, nós vínhamos de uma situação que não havia uma... não era uniforme o número de candidatos ao longo dos anos. Então, alguns anos eram 10, outros eram 20, outros não havia, né, a CFO. Nós conseguimos com o governo de Estado, é um compromisso de até 2025, né, que para esses anos sejam contratados 60 oficiais, policiais militares e 10 bombeiros. Então, para esse ano, nós vimos a necessidade de chamar os 40 jovens que haviam passado, estavam como suplentes. A gente fez uma negociação para diminuir um pouquinho o número de... para os próximos anos, para atender esse pessoal aí. Mas agora existe essa regra, pelo menos até 2025 a gente tem esse compromisso do governo de Estado. em relação ao que o senhor falou também da... desculpe... da proximidade, né, da cultura de que o policial, se fizer algo errado, o policial prende, né, da polícia de proximidade, né. Então, a gente tem trabalhado muito isso, os batalhões têm trabalhado muito isso. São... ontem mesmo passou, se eu não me engano, na área do 22º, né, dos policiais que foram no aniversário de uma menina e tal, e a gente é muito demandado. E os policiais fazem por iniciativa própria, né, vão até esses locais, e a aproximação do policial, principalmente com as crianças, tem ocorrido com bastante frequência. É algo que a gente vai colher a médio prazo, para evitar justamente o que o senhor está falando. Próximo bloco, três vereadores, vereador Renato Freitas, vereadora Amália Tortato, e vereadora Alexandre Leprevô. Vereador Renato Freitas, um minuto e trinta. Obrigado pela palavra, cumprimentos presentes do policial militar Hudson, em especial. O Ministério Público do Estado do Paraná, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, divulgou o levantamento do número de mortes em confrontos com policiais civis e militares no primeiro semestre de 2021, em todo o Estado. No total, foram 210 mortes, o que representa um aumento de 14,13% em relação ao mesmo período de 2020. Em números absolutos, o Estado ocupa a sexta posição no ranking, atrás apenas de Goiás, Bahia, Pará, Rio e São Paulo. A minha pergunta é, já que em termos proporcionais, o Paraná é o oitavo Estado com o maior número de mortes em decorrência de violência policial, com uma taxa de 3,2 mortes por 100 mil habitantes, taxa essa que está acima da média nacional. Então, a primeira pergunta é, qual a estratégia que a corporação vai adotar ou já está adotando para diminuir a letalidade, para valorizar mais a vida, tanto das vítimas quanto dos eventuais acusados? Segunda pergunta. Em São Paulo, policiais do 18º Batalhão utilizam câmeras desde junho e o número de mortes decorrentes da atividade policial caiu 46% em todo o Estado. Resultou também em uma queda de 61% no uso da força pelos agentes de segurança. Você, coronel, acredita que a segurança... 30 segundos. ...que a segurança de Curitiba pode ser melhorada a partir da tecnologia de monitoramento nas fardas? Os dados apontam que irão diminuir, segundo o senhor. O que o senhor acha sobre isso, sobre as câmeras corporais? E a última pergunta. Todos os dias há enormes taxas de suicídio entre os policiais. O Paraná é o quarto Estado com o maior número de suicídios na corporação e, segundo os familiares das vítimas, isso se dá pela hierarquia muito rígida, pelo treinamento extenuante, pelo tratamento embrutecedor. Qual é a política que o senhor adota ou que a corporação adota para diminuir os suicídios dentro da própria corporação, já que eles representam maior número de mortes do que os confrontos com os bandidos? Obrigado, vereador. Próxima, a vereadora. A vereadora Amália Tortato. Obrigada, presidente Chico Kuzma. Aproveito para cumprimentá-lo por trazer essa pauta hoje aqui. Cumprimento também o comandante coronel Hudson e, em seu nome, cumprimento toda a corporação que está aqui presente. Eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira, e uma curiosidade depois, se for possível. A primeira pergunta é com relação à criminalidade aqui no centro de Curitiba. A gente recebeu diversas demandas relacionadas a pequenos furtos. Eu queria entender qual seria a estratégia da corporação junto, talvez até junto com a guarda municipal, se vocês têm alguma estratégia para reduzir o número de pequenos furtos que a gente tem aqui no centro de Curitiba. A segunda pergunta seria relacionada a diversas reclamações que a gente recebe com relação a incômodos na vizinhança, barulho durante a noite. A gente já tratou diversas vezes aqui nessa casa sobre isso, sobre baderna ali na Prainha da Itupava. Agora eu tenho recebido também demandas no entorno do Hospital Evangelico e a gente recebeu reclamações de que fazem a reclamação na polícia e a resposta que se tem é que não tem viatura para ir lá verificar o que está acontecendo. Eu queria saber se tem alguma estratégia relacionada a isso e também se tem um trabalho feito em parceria também com a guarda municipal. E a última seria uma curiosidade, comandante, com relação ao giroflex, aquela luz que fica em cima das viaturas. Por que vocês andam sempre com essa luz acesa? Ela não acaba afugentando possíveis criminosos que acabam vendo que a polícia está chegando e também não acaba criando uma confusão na população que nunca sabe se vocês estão realmente atrás de um criminoso ou se estão só fazendo uma ronda? Essa seria a minha pergunta. Obrigada. O último vereador do bloco, o vereador Alexandre Lepreveau. Bom dia a todos, bom dia vereadores, vereadoras, a todos que nos assistem aqui nessa sessão. Quero cumprimentar o coronel Hudson. Em nome do coronel Hudson, cumprimento a toda a corporação da Polícia Militar aqui presente. Nós, eu venho fazer uma pergunta no sentido de que atinge todos os curitibanos que buscaram o seu período de férias e de lazer no litoral, que foi a Operação Verão. Eu sou um frequentador do litoral e a Operação Verão, nós percebemos que foi uma operação humanizada, uma operação ativa 24 horas, eficiente, diferenciada realmente. Como nós não víamos há alguns anos. Eu queria saber do coronel se ficou só na visão da população ou os números também indicaram que a Operação Verão foi um sucesso, como nós percebemos que foi. E a outra pergunta também que eu quero saber, qual é a forma que os vereadores podem colaborar para que a gente possa acabar definitivamente com as brigas de torcida na nossa cidade? São as duas perguntas. Muito obrigado. E parabéns pelo trabalho da Polícia Militar, que vem fazendo um trabalho espetacular nos últimos anos. Muito obrigado. Devolvemos a palavra agora ao coronel Hudson para responder a esse bloco de vereadores. Bom, eu vou pedir para o coronel Ribas responder as perguntas do senhor. Vou pedir para o capitão Goulart e o comandante do 12 para responder as perguntas da senhora, que são da área. E eu vou responder aos questionamentos do vereador Renato. Então, sobre a letalidade que o senhor repassou agora, a Polícia Militar do Estado do Paraná é uma polícia muito presente. É uma polícia que está diuturnamente nas ruas, em patrulhamento. São inúmeras viaturas. Só agora, com a operação estratégica, eu tenho mais de 100 viaturas na rua, a mais do que as viaturas que fazem o policiamento de atendimento ao 9-0. Fora as viaturas do Batalhão de Choque, Operações Especiais, Rotam e as outras unidades especializadas que prestam apoio ao comando do coronel Ribas. Então, a possibilidade de o nosso pessoal chegar em um local de confronto, de confronto não, pós uma situação de roubo, ela é enorme. Então, passados alguns minutos, o nosso pessoal tem condição de fazer um cerco com rapidez, ou até mesmo se deparar com uma situação de roubo, que é o que acontece com frequência. Eu não posso falar pelos outros estados. Conheço a realidade dos outros estados, e sei que é um pouco diferente da nossa. Então, nós atuamos de forma planejada, com o trabalho de inteligência. O policiamento é aplicado com base nas estatísticas que o chefe estado maior passa pela PM3, nas áreas com maior índice de violência. O crime organizado está tentando entrar no nosso estado através do PGC, que é um comando, como se fosse o PCC de Santa Catarina, onde existe um número de confrontos enorme, e esse número entra nessa estatística que o senhor falou. No litoral do estado, o número de mortes, tanto de integrantes do PCC quanto integrantes do PGC, é grande. E, obviamente, que esses indivíduos se deparam com a Polícia Militar, e eles não vêm para conversar com a Polícia Militar, eles se confrontam. Para toda a situação de confronto da Polícia Militar, o Ministério Público é acionado, a corrigedoria é acionada, e o procedimento é aberto. Então, nós não temos, não me recordo nenhum caso, que tenha sido de comoção, ou de uma situação que cause um impacto que não tenha sido esclarecido, e que não tenha sido visto pela Justiça, o senhor deve ter conhecimento disso. Então, sobre a letalidade, os nossos policiais, eles não se omitem, eles vão realmente para o enfrentamento. Como eu falei, o nosso Estado, o crime organizado, ele não está conseguindo se estabelecer. Comando Vermelho na região central, Ponta Grossa, está tentando tomar aquela região. O senhor vai perceber que lá existe um grande número de homicídios, e, possivelmente, um número elevado também de confrontos com a Polícia Militar do Estado do Paraná. Litoral do Estado, como disse, PCC e PGC, e na região norte, PCC. Então, nessas regiões, obviamente, o número de confrontos, ele é maior. Em relação ao que o senhor falou de suicídios, eu discordo do senhor, o número de suicídios na Polícia Militar, ele vem reduzindo significativamente, e depois eu posso lhe passar as estatísticas que nós temos, significativamente ao longo dos anos, nós temos atendimento psicológico para os nossos policiais, e onde esses policiais são tratados. Obviamente que não deveria ocorrer nenhum suicídio, mas ocorre, em toda a profissão ocorre. E a nossa, mais ainda, que nós lidamos com vários problemas que as pessoas não costumam lidar. Então, em relação ao sistema de câmeras, que o senhor falou, de São Paulo, se não me engano, foi isso, nós já estamos com um projeto aqui em São José dos Pinhais, não é, Ribas? de aquisição desse equipamento. E hoje, nós, eu assinei uma portaria também, onde uma comissão de oficiais, também está avaliando, já em contato com o Ministério Público, para aquisição também desse material para a nossa polícia, para que todas as nossas ações sejam registradas, até para a nossa segurança mesmo, no nosso policial militar. E sobre o que a senhora falou, eu respondi a pergunta, senhor, não? Foi claro? Sobre o que a senhora falou sobre o giroflex, sabe? Então, nós temos algumas estratégias. Em algumas regiões, as equipes táticas, elas andam com o giroflex apagado. Que o intuito realmente é o segundo esforço, onde o policiamento regular não conseguiu coibir determinados tipos de crime, aquele segundo esforço, ele vai justamente para tentar capturar aquele indivíduo. Mas a nossa prioridade é fazer com que o crime não ocorra. Então, a gente prioriza isso, o policiamento ostensivo, a presença policial, o uso de giroflex, para que aquele marginal não cometa um crime contra uma pessoa de bem. Então, é mais ou menos nesse sentido. Algumas operações que nós usamos, policiamento regular e policiamento especializado também, a gente, em determinados momentos, anda com os giroflex desligados, para que o efeito surpresa seja mais produtivo. Está bom? E daí eu vou convidar o coronel Ribas, por favor, Ribas, para responder. O senhor pode... Sobre a operação verão, como é que o senhor perguntou, o senhor pode perguntar para ele. E a torcida que o senhor falou também. Bom dia a todos. Senhor vereador Tio Cusma, presidente da casa, agradeço o convite e a oportunidade e cumprimento todos os vereadores. Nosso comandante-geral, coronel Hudson, demais oficiais e presentes. Sou coronel Ribas, comandante no primeiro comando regional, responsável pelo policiamento em Curitiba, região metropolitana e litoral do estado. Tivemos o prazer de comandar a operação verão nessa versão 2022, e, como lembrou nosso vereador Alexandre Leprevô, foi uma operação de sucesso, pois nós tivemos o maior número de pessoas que foram visitar o litoral, pós-pandemia. A Polícia Militar se preparou, ao longo do ano passado, um planejamento bem meticuloso, para poder atender essa demanda, que aumentou com certeza. Tínhamos, em média, nos finais de semana, do verão, 400 policiais, guarnecendo todas as praias paradaenses, pontos base na areia, o Corpo de Bombeiros nos ajudou na distribuição de pulseirinhas para a identificação de crianças, foram 69 mil pulseirinhas, distribuídas em todo o nosso litoral durante o verão, que possibilitou uma maior segurança e conforto às famílias com as crianças identificadas. Nessa operação verão, em relação ao ano passado, tivemos menos 21% os homicídios no nosso litoral. Paranaguá, que era uma cidade que registrava um maior índice, chegamos a 51% de diminuição nesse índice de assassinatos. 25% menos roubo, destacando que nós tínhamos mais veranistas no litoral. Então, um policiamento realmente muito presente, bem distribuído na orla. Tivemos uma interação comunitária através de nossas exposições, das nossas unidades especializadas. Agradeço os comandantes das unidades aqui. O que possibilitou um contato maior das famílias com a Polícia Militar. Uma interação positiva que aproxima a Polícia Militar dos veranistas e atrai os turistas para o nosso litoral, desenvolvendo toda essa região. Então, eu quero registrar e agradecer o apoio do nosso comandante-geral, de toda a Polícia Militar, dos prefeitos do litoral. Sexta-feira estive com eles fazendo esse mesmo trabalho de balanço. E já programando uma operação verão melhor ainda nesse final do ano e início do ano que vem. Eu acho que era isso, comandante, sobre... Ah, das torcidas. Sim. No início do ano, notamos um certo acirramento e rivalidade entre as torcidas e alguns confrontos pontuais na cidade de Curitiba e dentro dos estádios. Conversamos com a Polícia Civil e demais órgãos de segurança e conseguimos torcida única em alguns jogos, o que diminuiu em muito a violência, esses tipos de conflitos na cidade. Estamos trabalhando em conjunto com a Guarda Municipal e seguimos nesse esforço de pacificar esses eventos esportivos. É notório que todo o Brasil esse tipo de ocorrência tem sido comum, infelizmente maculando esse esporte, mas todos os nossos meios de policiamento, através do centro de monitoramento da prefeitura, em conjunto com as seguranças dos estádios também, a gente vem trabalhando largamente para garantir que não existam feridos e que todos possam assistir a esses eventos de uma maneira mais tranquila. Está evoluindo e tivemos poucos registros pontuais, mas nenhum ferimento grave ou intervenção da polícia mais severa nesses eventos. fruto também de um planejamento, de um preparo dos comandantes que estão aqui, dos nossos policiais militares que se desdobram no final de semana para dar toda a segurança possível para a cidade. Era isso. Obrigado pela oportunidade e um bom dia a todos. pedi para o major Walter, o coronel Rodrigo, a divisa de área ali, para responder o que a senhora perguntou, até mesmo o capitão Goulart também. Se a senhora puder repetir a pergunta, por favor. Daí vem de qual área que é, responde aí, por favor. A primeira pergunta foi com relação aos pequenos furtos que acontecem no centro, se existe alguma parceria com a guarda municipal, ou o que vocês têm feito para tentar reduzir isso. E a segunda pergunta é com relação ao barulho e baderna que a gente recebe diversas demandas aqui que acontecem espalhadas pela cidade também, se existe alguma parceria com a guarda municipal. E, nesse segundo caso, a gente também recebeu informações de que faltam viaturas para verificar os acusos ocorridos. Obrigada. Bom dia a todos. Major Walter, subcomandante do 12º Batalhão. De forma bem objetiva, vereadora, o 12º Batalhão, através da primeira companhia que atende a área central, que está hoje sob o comando da capitã Carolina, tem feito um trabalho voltado para esses pequenos furtos, inclusive com emprego de serviço reservado, para monitorar, porque, infelizmente, a ação desses marginais é muito rápida. Então, até a vítima ligar o 190 e a viatura chegar no local, o criminoso já disfarçou, já distribuiu esse material furtado ali pela área central. Então, está sendo feito um trabalho de identificação desses pontos de armazenamento, vamos chamar assim, e também com o reforço do policiamento especializado. Hoje, o coronel comandante já citou a questão do apoio do esquadrão de eventos, são viaturas que estão sendo postadas ao longo ali da área central, na 15, nas marechais, enfim, em toda a área ali mais central do estado, da cidade. Mas, de forma bem objetiva, o policiamento de motos também tem dado um resultado bastante significativo com a companhia ROCAM, do policiamento especializado, e o décimo segundo, direcionando também o policiamento de rotans, que são o nosso recobrimento na área do batalhão mesmo, para a área central, voltado, então, para reprimir esses pequenos furtos. Ok? Não sei se atendeu a resposta. Bom dia a todos, com a permissão do comandante. A vereadora perguntou sobre a pracinha do Itupavo. Foi isso? Na pracinha do Itupavo a gente recebe bastante, mas também aqui no entorno do Hospital Evangelico, no Alto São Francisco, enfim. Meu nome é Rodrigo de Mauro, estou comandando o vigésimo do batalhão, que é responsável por toda a região leste de Curitiba. São 29 bairros. A área que a senhora citou do Itupavo pertence à primeira companhia, comandada hoje pelo capitão João Pedro. Durante a pandemia, o ano passado, mais durante o ano passado, agora está tendo um relaxamento, nós tivemos bastante atuantes naquela região, juntamente com o capitão Goulart, que comanda a equipe da AIFO, que é um órgão integrado, prefeitura e demais órgãos. na área do Estado. Estivemos lá presentes, fizemos várias apreensões, várias detenções e também várias, foram aplicadas várias multas às pessoas que não obedeciam a regra, o regulamento, que seria o uso da máscara, consumir bebida alcoólica em via pública. Foi quase toda sexta-feira, todo sábado também. Tivemos, trocamos êxito em algumas operações. É difícil, é difícil, não é fácil controlar aquele pessoal, ingerem realmente bebida alcoólica, geralmente são adolescentes, certo? Mas a gente sempre tem atuado, a comunidade ali cobra bastante da gente, a esse respeito, e sempre que possível, a gente está presente realizando policiamento preventivo ou ostensivo. Respondi a sua pergunta, referente ao evangelho. Goulart, faz favor. Bom dia a todos, capitão Goulart, comandante da AIFO. A respeito das aglomerações percebidas em diversos espaços públicos que estão invariavelmente relacionadas à injeção de bebidas alcoólicas, à questão de crimes de trânsito, consumo de entorpecentes, muitas vezes com tráfego de drogas também, e uma grande quantidade de solicitações relacionadas à perturbação do sossego. Infelizmente, essa problemática tem sido constatada em Curitiba, não somente aqui, mas em diversos lugares também do Estado e do país. O problema, como os demais da segurança pública, são problemas complexos, dependem de soluções elaboradas, de trabalho de planejamento, de união de esforços, de muita análise, de muito cuidado. A Polícia Militar tem feito o possível para enfrentar esse desafio, tem contado com diferentes apoios, especialmente da Prefeitura, as escritarias municipais de urbanismo, escritarias municipais de meio ambiente, o apoio importante da Guarda Municipal também. verificamos que algumas adequações ou aperfeiçoamento da legislação se mostram necessárias para enfrentar essa problemática e, nesse aspecto, temos recorrido também a essa Casa de Leis, temos conversado aqui com os vereadores, com o presidente, com diferentes membros aí do Legislativo e também do Executivo, no sentido de buscar alternativas que tornem, que deem ferramentas mais efetivas para a Polícia Militar, e para a Guarda Municipal lidar com o problema dessas aglomerações, com os seus reflexos na segurança pública e também com a perturbação do sossego que acontece nos diferentes bairros, nas diferentes regiões da cidade. Então, nos próximos dias, inclusive, dependeremos dos senhores, voltaremos a conversar com os senhores para que nos apoiem na busca de soluções para enfrentar esse sério problema. Perfeito? Obrigado a todos. Só peço licença ao comandante, tenho que consultar o plenário, acabou encerrando o tempo da Tribuna Livre, prorrogação da Tribuna Livre por mais 40 minutos, que ainda nós temos 10 vereadores inscritos, vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão, contrários, levantem a mão. Aprovado, então, mais 40 minutos. Respondido esse bloco? Ok. Então, temos mais um bloco, vereadora Sargentana Guerreiro, vereador Cidemito Aldo e vereador Eder Borges. Vereadora Sargentana Guerreiro, minuto e 30. Obrigado, senhor comandante, por vir nos agraciar com sua presença. Obrigado a todos os oficiais, comandantes. Parabenizo o coronel Ribas pela Operação Verão. Coronel, não precisa nem dizer, eu amo minha polícia militar. Lá é minha segunda casa, a farda é minha segunda pele. defendo com unhas e dentes. Se mil vezes eu pudesse, mil vezes eu entraria para a pele. Gosto muito da polícia. Defendo sempre que ouça alguém fazer algum comentário, pergunto, venha usar essa farda para ver o quanto é difícil a gente enfrentar. Não comparando, mas como Jesus Cristo, nós defendemos e morremos por quem não merece. Nós somos uma corporação honrada. Como diz a música, claro que não comparando, quem não gosta da polícia, bom sujeito não é. Então, eu tenho muito orgulho em fazer parte dessa tropa. Embora na reserva, 35 anos de corporação, eu tenho muito orgulho e levo o nome da minha corporação para todo o Estado quando eu vou fazer minhas palestras de pedofilia. Mas a minha pergunta é, senhor comandante, eu servi nos últimos tempos no PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, e fiquei 20 anos no serviço de inteligência, mas a minha pergunta é, como está o PROERD hoje no Paraná? Como é que nós estamos fazendo prevenção nas escolas no combate às drogas? Nós teremos outros concursos, eu não tive oportunidade de ver se o comandante do batalhão de patrulha escolar está aqui, do BPEC, o qual eu servi nos últimos anos, eu não sei, eu não reparei. Para concluir, vereadora. Então, a minha pergunta é, teremos mais concurso? Como está o policiamento do PROERD em todas as escolas no Paraná? Nós temos material humano suficiente para atender essa demanda? Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Próximo vereador, vereador Sidney Toaldo. Obrigado, senhor presidente, bom dia a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui, nosso ex-comandante-geral hoje, coronel Hudson, a gente sabe do seu trabalho, e aos oficiais que aqui fazem presentes. Na realidade, são um questionamento e uma observação que até o capitão Goulart colocou agora há pouco. A primeira, coronel, o nosso serviço de inteligência, a gente sabe que funciona muito bem, o quanto ele tem ajudado hoje no trabalho de investigação da nossa polícia militar, da nossa gloriosa polícia militar, que tem feito um trabalho maravilhoso, e eu, como morador de Santa Felicidade, agradeço, já também, de antemunho, já falei com o comandante no início, ao trabalho que o capitão Rocha vem fazendo lá na quarta companhia, trabalho maravilhoso, em conjunto com a comunidade, com a guarda municipal e com o doutor Toledo, nosso delegado. Isso é um questionamento, e outro também, na fala do capitão Goulart, que faz um excelente trabalho à frente da AIFO, por alguns que reclamam, mas a maioria agradece, porque realmente a gente tem observado aí um trabalho efetivo desse departamento. Mas, bem como falou a vereadora Amália, perturbação de sossego. Eu tenho tido muitas demandas sobre a questão de motos, barulho, ensurdecedor, em todos os cantos da cidade, e também com distribuidores de bebida. A distribuidora de bebida vende a bebida, o trabalho deles é um comércio, é a sua sobrevivência, mas o consumo que está havendo à frente dessas distribuidoras tem trazido o problema aos moradores. Então, a gente também, enquanto Câmara Municipal, pode colaborar com a Polícia Militar efetivamente em poder somar com vocês. Muito obrigado, comandante, e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, vereador. Vereadora Éder Borges. É uma grande alegria chegar hoje na Câmara Municipal e encontrar aqui a Polícia Militar do Paraná. Vos saúdo e agradeço por servir e proteger. Agradeço por esse trabalho tão nobre de dar a vida por nós, por dar a vida pela população. E aproveito para saudar também minha querida amiga vereadora Sargento Tânia Guerreiro, que tão bem representa a Polícia Militar nessa casa. Senhores, eu recebo com frequência a demanda aqui do centro da cidade a questão da Vagjá, a questão do grande número de viciados, enfim, esse pessoal que acaba sujando a cidade e acaba incomodando as pessoas com pequenos furtos. E eu costumo dizer que o poder público acaba ficando de mãos atadas, até mesmo devido à descriminalização do crime de vagjagem que ocorreu, se não me engano, em 2012. minha pergunta é como os senhores encaram essa situação e o que tem sido feito para resolvê-la na medida do possível. Muito obrigado. Obrigado, vereador Eder Borges. Agora devolvemos a palavra ao comandante Hudson para que responda esse bloco dos vereadores. Bom, vereadora Tânia, obrigado pelas palavras, pelo reconhecimento, comungo do mesmo sentimento, do mesmo orgulho por ser policial militar. Em relação ao PROERDE, realmente o PROERDE ficou um pouco adormecido por causa da pandemia. Então, todo o efetivo do batalhão escolar e do PROERDE foi aplicado em apoio às unidades de policial e de regular para que com isso nós pudéssemos, além dos policiais baixados por COVID, a gente tivesse efetivo para completar as viaturas de rádio patrulhamento. Agora assumiu recentemente o comando do batalhão escolar e toda a coordenação da situação do PROERDE o coronel Adilar. Por um motivo de força maior, ele não pôde estar aqui hoje, mas o comandante dele está aqui. E nós temos sim a vontade de fortalecer o programa que ele é de suma importância para a nossa juventude em todo o país. Obviamente que a gente tem um problema de efetivo, a senhora sabe bem disso, mas isso não vai se resolver a curto, talvez nem a médio prazo. Nós temos as escolas, elas vão completar aquilo que está faltando, mas a gente vai implementar sim esse tipo de policiamento, a senhora pode ter certeza disso. Vereador Sidney, em relação à perturbação do sossego que o senhor falou. Isso. Então, como eu falei para o senhor, nós tivemos uma reunião, como eu havia comentado no início, nós tivemos uma reunião, se não me engano, semana retrasada, com algumas entidades para tratar desse assunto. Porque algumas medidas que deverão ser tomadas para que realmente surta efeito, elas serão um pouco antipáticas, como é o caso de alguma legislação municipal ou estadual que delimite ou que defina o horário de fechamento desses estabelecimentos. Da proibição também, não é, Goulart, do consumo de bebida alcoólica em via pública. Então, são medidas que nós precisamos que alguém seja o padrinho desse projeto de lei, que é a nível municipal. A gente está pensando em pegar a Curitiba como um piloto para ver se isso funciona ou não. E a nível estadual também. Mas nós estamos bem preocupados. Nós temos um grupo de trabalho bem avançado. Os senhores serão informados a respeito e convidados a participar, de onde participa o Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Militar, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e vários outros órgãos que estão sendo definidos com esse grupo. Mas eu posso ter certeza que é uma preocupação da polícia e a gente está atento a isso. Responde o senhor. O senhor Eder, o senhor falou da situação dos viciados que permanecem na área central. Na área central e nós temos também ali no mercado municipal. Então, as medidas repressivas da Polícia Militar por si só não funcionam. Então, nós fazemos os encaminhamentos à Polícia Civil, aos cartórios de polícia, os termos circunstanciados são elaborados. só que a sensação não digo nem da impunidade, mas da falta de tratamento, da falta de assistência social em alguns casos, ela viabiliza e possibilita que essas pessoas tenham como atrativo a área central para permanecer usando drogas, porque ele tem ali próximo alimento, tem um cobertor, tem um local para dormir. então, isso atrai essas pessoas para que saiam das suas residências e venham para a central para o alcoolismo ou para o uso de drogas, como o senhor sabe disso. Então, o comando da primeira CIE aqui central é a capitão Carolina, Carolina, uma pessoa muito participativa, inclusive, acho que ela já veio aqui falar com os senhores. E a gente tem buscado alternativas do tratamento dessas pessoas, como eu falei, o encaminhamento só para o termo circunstanciado, não funciona. Eles não têm nenhum endereço fixo para serem chamados para responsabilização posterior. Mas é algo assim que tem se tratado, assim como a perturbação do sossego também, a nível do legislativo municipal. Então, eu me coloco à disposição para, em um momento que o senhor achar oportuno, falar com mais calma sobre esse assunto, para também montar um grupo de trabalho com pessoas especialistas da área, não só a Polícia Militar, mas pessoas que participem de assistência social para tentar resolver esse problema. ok? Próximo bloco, vereadoras Maria Letícia, Noemi Arrocha e vereador-jornalista Márcio Barros. Vereadora Maria Letícia, um minuto e trinta. Obrigada, presidente, agradeço, cumprimento aqui o coronel Hudson e coloco as minhas considerações aqui, já agradecendo sua presença. Eu, além de vereadora, coronel, sou médica legista e trabalhei na Secretaria de Segurança durante 27 anos atendendo mulheres e crianças vítimas de violência, violência sexual, feminicídio, enfim. Eu queria tratar desse assunto porque, no ano passado, em setembro de 2021, as oito vereadoras desta casa fizeram uma moção de apoio ao movimento Assédio Não É Bacana. foi um movimento que foi articulado por mulheres militares, coronéis, subtenentes, etc. Justamente porque um tenente-coronel, homem, chamado Doutor Bacana, teria sediado mais de 40 mulheres dos anos de 2011 a 2018. E este coronel, tenente-coronel, foi absolvido pela Justiça Militar. Recentemente, em abril, um outro coronel que já estava envolvido em assédio, tornou-se novamente réu em um outro assédio, eu tenho o nome dele, se o senhor desejar, aqui, porque isso está na mídia, tornou-se novamente réu por ocasião de ter assediado uma outra soldada. Então, eu queria ouvir a sua posição, como é que o senhor vai se conduzir dentro da corporação para tratar estes casos? Porque existem casos que estão na mídia e outros certamente não estão ainda atingindo mídia e devem estar acontecendo dentro da corporação. Então, eu queria saber da sua posição em relação a isso. Trinta segundos, terminando aqui, pergunto também, qual a sugestão, coronel, para agilizar a atualização do sistema, de modo que todo operacional da PM tenha acesso às medidas protetivas que são determinadas? E, além de que, nas comarcas, nem todas possuem o PPVD, porque muitas regiões não o possuem. Qual seria a sua sugestão para a implantação desse PPVD em todas as regiões? São perguntas, inclusive, do movimento que me enviaram hoje pela manhã. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Maria Letícia. A próxima vereadora, a vereadora Noemi Arrocha. Muito obrigada, senhor presidente. Quero parabenizar o vereador presidente Chico Cusmo por ser o propositor dessa tribuna livre, cumprimentar o coronel e comandante-geral da Polícia Militar, coronel Hudson, cumprimentar todos que estão aqui e cumprimentar a capitã Esperança. Eu cumprimento ela em nome de todas as mulheres da corporação. Nossa preocupação, coronel, e eu quero parabenizá-lo para a sua leitura em relação à drogadição, não é? A gente sabe que para vencer a drogadição precisa do trabalho de prevenção, de combate, de tratamento e de recessão no mercado de trabalho. Então, não dá para focar numa situação só e a gente sabe que o poder público tem também, tanto municipal, estadual e federal, tem essa falha nesse requisito de tratamento e combate e prevenção e recessão no mercado de trabalho. Eu trabalho há muitos anos com a recuperação de jovens na dependência química, então a gente sabe muito bem. A questão de drogadição não é só central, o senhor sabe disso, periferia em todos os anos. Minha preocupação também é em relação à corporação. Eu sei que é um trabalho extremamente estressante, são servidores que enfrentam a morte quase que diariamente. A minha preocupação é em relação à saúde mental desses servidores. Como é que é trabalhado a questão da polícia militar no cuidado desses servidores e também a nossa preocupação, a gente sabe que também acontece, como é que está a estrutura da polícia militar no Paraná, em Curitiba, e o que precisa ser melhorado em relação a essa estrutura, porque não adianta termos bons servidores, não adianta ter servidores capacitados, mas eles precisam ser reconsiderados, valorizados em relação também até no seu salário, mas também tendo equipamentos úteis e competitivos para esse trabalho tão desgastante de vocês. Mas em tudo, parabenizar o trabalho de todos vocês. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado ao vereador Noemi Arrocha. Próximo ao vereador no bloco, ao vereador jornalista Márcio Barros. Peço ao vereador Alexandre Leprovou que assuma por um instante a presidência. Bom dia a todos. Quero saudar o presidente Tico Kuzma pela brilhante Tribuna Livre de hoje. Saudar o comandante Coronel Hudson, prazer tê-lo aqui na nossa casa. Meu amigo Coronel Vasco, prazer também, meu colega de faculdade. Capitão Goulart, que tem conversado conosco aqui, os demais oficiais e também os demais militares. sempre acompanhei de perto o trabalho da polícia militar, como jornalista, trabalhei quase 20 anos ou mais de 20 anos cobrindo o dia a dia da polícia militar e sempre tive muito orgulho disso, porque eu acompanhei de perto as dificuldades da corporação. Quando o senhor foi assumir há um ano o comando da polícia, me vinha à memória o Coronel Hudson operacional, aquele que eu encontrei durante as madrugadas nas operações e aí eu pensei, puxa vida, como esse policial, esse militar vai enfrentar o outro lado, que é uma parte mais burocrática da instituição protocolar e o senhor está de parabéns pelo trabalho que tem feito em todo esse ano. A minha pergunta é muito simples. Nos últimos 10 anos, a gente sabe que os números da violência eles diminuíram. O Jornal Tribuna do Paraná apresenta esses números e eles são bem pontuais. A minha pergunta é como fazer para tratar diferenças entre a falta de segurança que é combatida ali no dia a dia daquelas pessoas que realmente foram vítimas da falta de segurança e da sensação de falta de segurança em que todos somos vítimas. Como resolver esse problema para que as pessoas se sintam, aquelas pessoas que nunca foram vítimas da violência não se sintam tão preocupadas com isso. Obrigado. Passamos a palavra agora ao Coronel Hudson para as respostas. Eu vou pedir para que o Coronel Pris, que é o nosso chefe de Estado-Maior, responda para o subcomando, para que ele responda as perguntas que a senhora fez, vereador. Ele anotou e vai responder a senhora Maria Letícia, e as demais daí eu respondo. Bom dia a todos. Sou o Coronel Pris. Estou respondendo pelo subcomando-geral da Polícia Militar do Estado do Paraná. Sou o chefe do Estado-Maior da Polícia Militar do Estado do Paraná. É a vereadora Maria Letícia. Então, com relação à sede sexual e à sede moral, o comando da Polícia Militar não coaduna com esse tipo de conduta, tanto que vai fazer um ano exatamente em maio desse ano que nós temos uma comissão capitaneada pelo nosso congedor em que ele debate justamente todos esses casos internos da Polícia Militar. Especificamente do Coronel, Tenente Coronel Fernando, ele já foi praticamente julgado pelos seus pares. O nosso processo administrativo, ele perdeu o seu posto de Tenente Coronel na primeira instância que é a Polícia Militar do Estado do Paraná. Esse processo já foi submetido ao governador, ele também corroborou com o nosso posicionamento. Em última instância agora ele está no Tribunal de Justiça do Paraná. Então, cabe ao Tribunal de Justiça do Paraná corroborar com todas essas primeiras e segundas instâncias para a perda do posto de Tenente Coronel do Coronel Fernando. Então, a nossa parte nós fizemos e está nas mãos da Justiça do Tribunal de Justiça para finalizar esse processo. Seria isso. Respondido? Obrigado. Respondendo a senhora, vereadora Noemi, em relação à saúde mental do nosso militar estadual. Então, todos nós, quando entramos na Polícia Militar, Bombeiro Militar, Polícia Militar, nós entramos de forma voluntária. E nós sabemos que estamos sujeitos a várias situações diferentes das situações que outras pessoas encontram em suas atividades, quer na iniciativa privada e até mesmo no serviço público. Então, sabemos, todos sabemos disso quando entramos na Polícia Militar. É obviamente que nós temos toda uma demanda que gera um estresse psicológico para todos nós, nossos policiais militares. No mesmo dia, ou às vezes na mesma hora em que você está acenando para uma criança ou dando uma flor ou dando um docinho ou fazendo uma brincadeira ou interagindo com seus amigos, passado alguns minutos você está em uma situação de confronto ou você está tendo que fazer a imobilização do indivíduo ou você está sendo agredido por alguém ou até mesmo ofendido e tendo que se retrair em defesa do Estado e do cidadão. Então, nós temos na Polícia Militar o Prumos, que é um programa de atendimento psicológico a todos os nossos policiais militares. todas as necessidades que ele tem como quer em razão do serviço, situação pós-traumática, que é confronto, que é os casos que eu falei para a senhora, obrigatoriamente ele passa por uma reavaliação por psicólogos para ver a possibilidade dele retornar à atividade operacional ou não naquele momento. E também tem todo um atendimento de cunho pessoal para esse profissional quando identificado pelos seus comandantes ou até mesmo pelos seus pares que ele tem algum desequilíbrio emocional ele é atendido. Por isso que eu falei para o vereador Renato que não está mais aqui que o número de suicídios a gente tem acompanhado dia a dia. É uma preocupação nossa e ele vem reduzindo. Existem sim alguns relatos de eu pensei em fazer, eu penso em fazer e esses relatos são identificados e são tratados. então nós temos que ir ao extremo mesmo o nosso treinamento ele tem que ser exaustivo ele tem que ser nós temos que estar preparados para o pior sem perder a sensibilidade sem perder o amor ao próximo que é para quem nós servimos sem perder o amor à família à religião que nós temos o nosso policial ele é tratado dessa forma dentro das primeiras em todas as matérias que nós temos no nosso curso nós temos direitos humanos temos mediação de conflitos temos negociação e também temos confronto tiros direitos tudo isso que é necessário para dar suporte para o cidadão porque o marginal ele não age como um cidadão comum ele não age ele não tem respeito ao próximo eu mesmo participei de uma situação de roubo ao Banco Banestado onde na fuga os indivíduos eles atiravam contra as pessoas que estavam no ponto de ônibus porque eles sabiam que se eles acertassem aquelas pessoas nós pararíamos as viaturas para dar socorro àquelas pessoas então é diferente nós como eu falei para a vereadora Amália Tortata a gente quer evitar o crime mesmo que perca o indivíduo naquele momento uma hora a gente vai pegar ele ele vai continuar sendo marginal ok e o Márcio Barros nosso amigo de longa data mais amigo do Coronel Vasco que nós vimos agora a sensação de segurança é complicado a gente mensurar porque a sensação de insegurança ela se propaga com mais rapidez basta que a gente vê num grupo de bairro por exemplo grupo de whatsapp de bairro então as pessoas não confirmam as informações lançam aquilo como uma verdade e as vezes a pessoa ela só lê aquela primeira notícia houve um homicídio aqui na rua tal mas ela não vê que depois aqui não não era um homicídio foi uma situação morte natural ou foi sabe ou aquele cidadão lá ele estava com o carro parado não é um carro roubado só lê aquela primeira notícia sabe então é difícil tratar isso é difícil tratar isso o que a polícia militar faz ela tenta ser mais presente nós tentamos estar a gente fala de policiamento agora por exemplo podemos criticar não tem policiamento aqui mas nós não estamos vendo pode estar passando uma viatura ali agora ou lá nós não conseguimos ver isso então a gente tenta ser mais próximos dos locais que as pessoas percebem a polícia para dar esse conforto essa ação de segurança e obviamente nós precisamos que as pessoas registrem as ocorrências para que com o planejamento a gente aplique da forma mais adequada próximo bloco o vereador Mauro Inácio vereador Erivelto Oliveira e vereador Dalton Borba vereador Mauro Inácio obrigado senhor presidente cumprimentando o coronel Hudson todos os comandantes aqui presentes já dando os parabéns pelo trabalho que tem feito em defesa da nossa cidade eu quero dizer coronel Hudson que a região de Santa Felicidade está na expectativa lá da implantação no batalhão da polícia militar há um projeto que é uma doação da Casteval já está sendo aprovado na primeira fase na Secretaria do Urbanismo ainda os projetos complementares a ser feito mas essa é uma ansiedade que existe daquela comunidade de ter esse batalhão lá esperamos que na próxima gestão do governador Ratinho Júnior isso seja uma realidade mas quero fazer eco também aqui ao que já foi comentado sobre as reclamações que nos chegam sobre excesso de velocidade eu vi aqui na questão do trânsito 3 mil casos de embriaguez as fiscalizações do Bebetran também é importante isso porque a cidade nos cobra ações efetivas com relação a fiscalização de trânsito a abuso de velocidade e também a perturbação do sossego e já foi explicado aqui a ação de vocês e pedimos que seja intensificado esse trabalho em toda a cidade seria isso parabéns a toda a corporação próximo vereador vereador Erivelto Oliveira bom dia presidente senhores vereadores coronel Hudson oficiais aqui presentes é uma questão bem simples também relacionada a perturbação de sossego mais direcionada ao corpo de bombeiros acho que o comandante Vasco pode responder a gente recebeu algumas reclamações ou temos recebido temos recebido algumas reclamações do barulho do corpo de bombeiros das sirenes do corpo de bombeiros principalmente de madrugada nós inclusive estivemos lá no quartel não sei se no ano passado ou no ano retrasado conversamos com o comando lá mas de vez em quando nos chegam as informações de que o barulho das sirenes de madrugada acorda crianças perturba idosos enfim e a gente sabe que hoje tem outras técnicas para você acordar um quartel que não seja necessariamente uma sirene para acordar a vizinhança inteira então eu gostaria de saber se o comando do corpo de bombeiros eu não sei se só no centro que usa a sirene se existe algum projeto para eliminar essa questão e dar um pouco mais de sossego aos moradores principalmente à noite obrigado comandante próximo vereador vereador Dalton Borba vereador Dalton Borba está na sessão então passamos vereador Serginho do posto vereador Serginho então vereador Noriceto muito obrigado presidente antes de mais nada gostaria de cumprimentar o presidente Tico Kuzma e também o regional do Carvalho da Segurança pela iniciativa da Tribuna Livre gostaria de saudar o coronel Hudson de registrar todo o meu respeito e admiração pelo trabalho desenvolvido pela Polícia Militar do Paraná então eu tenho duas perguntas coronel a primeira delas com relação às escolas cívico-militar vocês sabiam se existe um diretor militar nessas escolas existem monitores também gostaria de saber se esses militares que estão nas escolas são do quadro da Polícia Militar ou se não não são e como funciona qual critério para a pessoa ser direcionada para as escolas cívico-militar do Estado e a outra pergunta é com relação à questão desses furtos de cabos de energia de tampa de bueiro de metal se existe alguma estratégia da Polícia Militar para combater esse tipo de crime seriam essas duas perguntas agradeço a atenção muito obrigado vereador agora devolvemos então a palavra coronel Hudson para responder esse bloco dos vereadores eu vou pedir para o coronel Klimt para que responda os questionamentos do vereador Mauro Inácio e o comandante do subcomandante do 12 para que diga como está o projeto de construção do batalhão lá em Santa Felicidade por favor bom dia a todos tenente coronel Clempis comandando o BPTRAN então com o seu questionamento o vereador Mauro o BPTRAN ele tem estado todos os dias realizando operações em toda a região de Curitiba nós tivemos em relação a 2021 e 2020 já no ano de 2021 e também agora no primeiro triênio de 2022 um aumento de acidentes de trânsito por conta de que no ano de 2020 e também o primeiro semestre de 2021 como o próprio comandante coronel Hudson falou em razão das restrições nós não tínhamos tanto o trânsito o aumento do dia a dia do pessoal deslocando para os seus serviços para o lazer também o BPTRAN ele tem feito uma realização por dia de aproximadamente seis a sete operações por dia dentro de Curitiba fazendo todas as autuações possíveis inclusive na sexta-feira agora tive a oportunidade de acompanhar uma operação que nós fizemos juntos com assessoria jurídica do DETRAN para eles acompanharem toda essa parte de fiscalização de autuação porque muitas das vezes a autuação que o nosso agente de trânsito realiza lá na ponta vai chegar a nível de recurso para esse setor jurídico e tive a possibilidade de nesse local em três locais que nós fizemos nós fizemos na Gamedon Magalhães Praça da Espanha e na rua Itupava entre as 18 horas e as 3 da manhã operação envolvendo a parte de ruído como o senhor falou também descarga livre infelizmente como o próprio coronel Carmo que é o comandante do policiamento especializado que já foi comandando o BPTRAN sempre relata é mais fácil para o cidadão comprar um escapamento sem todas as peças a que pertencem por um valor no mínimo 30% mais barato do que comprar um equipamento que efetivamente ele possa utilizar de forma regular o índice de embriaguez voltou a crescer por conta também de a normalidade ter voltado só para o senhor ter conhecimento nessa sexta-feira por questão de meia hora que nós ficamos ali na região do Itupava pegamos 10 pessoas com sintomas de embriaguez dessas 10 pessoas 5 foram encaminhadas para a delegacia de trânsito então nós estamos constantemente diuturnamente fazendo operações na área de trânsito para evitar esses excessos esses abusos não sei se respondia o seu questionamento bom dia novamente com relação a pergunta do vereador Mauro Inácio vereador o nosso anseio é colocar em prática levantar o batalhão lá em Santa Felicidade o coronel Becker e assim que nós assumimos o comando o décimo segundo tomamos conhecimento desse projeto que já estava em andamento marcamos uma reunião com o setor de engenharia da SESP com o coronel o tenente coronel Ivan que é o chefe do setor de engenharia lá na SESP para a gente se interar e verificar qual o melhor caminho para dar prosseguimento a esse projeto ele já nos passou naquela oportunidade já no início de janeiro os encaminhamentos e as necessidades foi instruído esse protocolo lá no âmbito do décimo segundo batalhão e encaminhado para a reanálise e quem sabe nos próximos meses entrar em pauta para a construção ou a elaboração da licitação dos projetos necessários eu vou pedir para o comandante do corpo de bombeiros para que responda o questionamento feito pelo vereador Erivelto sobre a perturbação do sossego bom dia a todos com a permissão do comandante do presidente da câmara de vereadores dizer para o vereador Erivelto que essa questão do bombeiro nos acionamentos o senhor me parece que fez um ofício no ano passado para ter esses questionamentos e quando me levado a isso eu até fiquei assim imaginando que seria uma situação mais do uso das viaturas e me parece que agora de uma forma mais clara seria os acionamentos internos do aquartelamento ali na região central a gente até precisaria conversar com o senhor de uma forma mais próxima para identificar quais são esses quartéis porque ali na região central onde nós estamos em conversa a gente percebe percebe que era o acionamento da questão dos giroflex e sirene dos caminhões de bombeiro que nesse caso digo para o senhor que seria uma situação muito difícil de resolução porque é aquilo ali que realmente chama atenção para que outras pessoas possam ter a demanda que o corpo de bombeiros está em ação de qualquer maneira dentro dos nossos quartéis ali no próprio quartel central e a gente convida o senhor para estar lá presente a gente já está fazendo acionamentos diferenciados acionamentos mais internos ali nas salas que os bombeiros estão nos refeitórios e também nos alojamentos onde estão dormindo que me parece que é na madrugada que a coisa fica mais intensa então a gente fica à disposição ali para ver com o senhor para fazer uma avaliação não mais tanto do quartel central que eu acredito que está sendo bem atendido essa questão mas se nós temos algum quartel pontual dentro da região de Curitiba que a gente possa melhorar esses acionamentos que internamente acredito sim que nós temos mecanismo para melhorar e não está incomodando os nossos vizinhos que chegaram ali obviamente em um período que o bombeiro já estava ali mas a gente precisa adequar que todo mundo obviamente que merece dormir com a sua tranquilidade na madrugada agradeço eu só lembrando né Vasco que quando ocorre acionamento do corpo de bombeiros alguma vítima está agonizando ou está em hemorragia ou está com um problema respiratório ou uma casa num incêndio em questão de segundos ou minutos toma toda a casa então quanto antes o bombeiro chegar eu não não me refiro ao que o senhor está falando mas isso no mundo todo funciona assim então a gente tem que ver uma outra outra alternativa para que isso não prejudique o cidadão para que vocês cheguem no tempo que vocês têm e cheguem nas ocorrências até eu aproveito para perguntar para o vereador se justamente não é uma questão que quando foi me levantado da questão do caminhão o senhor entende perfeitamente que a gente precisa dessa questão para a rapidez para o atendimento para poder chegar o quanto antes ao local para a proteção da própria guarnição que é a questão do trânsito mas me parece que é uma questão interna mesmo do aquartelamento é a questão da sirene principalmente a sirene de madrugada inclusive foi dito que parece que existe uma sirene que ela toca dentro do quartel que ela é tão ela vai acordar o policial do mesmo jeito sem necessidade de acordar a vizinhança nesse sentido é na questão interna isso está certo e agora o coronel Príncipe vai falar sobre o colégio civil militar o questionamento do vereador só peço licença o coronel então vou colocar o plenário nós temos mais vereadores inscritos provocação da tribuna livre por mais 30 minutos vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão contrários levantem a mão aprovado então mais 30 minutos qual a palavra o coronel o coronel Príncipe respondendo pelo subcomando geral e chefe do estado maior vereador Nouri então esse é um projeto que é da secretaria de educação do estado do Paraná em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública do estado do Paraná esses militares estaduais eles são da reserva remunerada do estado do Paraná são policiais que já estão aposentados vamos dizer assim no linguajar civil eles tem toda a experiência numa carreira de 35 anos 25 anos 30 anos na polícia militar e eles exercem a função conjunta com o diretor do colégio esses colégios foram submetidos a um plebiscito nem todos aderiram ao cívico militar e somente com a vontade da maioria eles entraram nesse programa e esse programa então recebe um apoio do cívico militar desses militares estaduais na sessão de digereção e inspetoria desses colégios certo então esse conjunto de militares estaduais eles são realmente da polícia militar do estado do Paraná seria isso o que o senhor perguntou também sobre a situação do furto de cabos de telefonia nós não temos nenhuma operação focada exclusivamente para isso então por isso é necessário que nós tenhamos os registros das ocorrências com os horários que cada comandante de batalhão e de companhia ele inclui no roteiro de patrulhamento das viaturas operações para abordar indivíduos suspeitos naquela região o senhor entende então por isso que é fundamental o registro desse tipo de ocorrência a vereadora Maria Letícia havia perguntado sobre e nós não respondemos sobre a situação de se o policial tem como saber se o indivíduo tem uma situação de medida protetiva contra uma vítima de violência doméstica nós temos sim então o policial depois se puderem repassar isso para ela a gente tem ao checar o nome do indivíduo consta lá se ele tem alguma medida restritiva ou não temos mais ainda dois blocos de vereadores neste bloco vereadora Flávia vereadora Hernani e vereador João das cinco irmãos vereadora Flávia um minuto e trinta bem bom dia a todos mais uma vez coronel Hudson quero dizer primeiramente que é um prazer recebê-lo assim como toda corporação em nome da comissão executiva sejam sejam sempre muito bem vindos eu acho que muitos aqui sabem do nosso carinho da nossa admiração do nosso respeito a nossa família em especial meu esposo nos ensinou sempre a amar a respeitar vejo aqui alguns rostos familiares o major Eleandro tenente coronel Clempis que estava por aqui coronel Vasco enfim são todos muito bem vindos a essa casa A minha pergunta como nós estamos em abril e o nosso mês de conscientização do autismo e eu como uma mãe de autista e defensora da bandeira é muito simples mas eu acho que é importantíssima nós sabemos que a criança que a pessoa com Down ela apresenta características então fica muito fácil para o policial para a pessoa reconhecer a pessoa com Down eu pergunto se no curso de formação se o policial ainda em formação se ele tem um curso se ele tem uma matéria que tenha ali alguma orientação com relação a uma possível a uma possível uma possível crise de repente de uma pessoa autista num momento ali de uma crise que possa de repente um policial identificar que ali não é um infrator mas é uma pessoa com deficiência para que não haja qualquer engano e já me coloco à disposição para que de repente a gente possa construir uma palestra alguma coisa assim como mãe mais uma vez de uma pessoa com deficiência eu acho que isso é muito importante me coloco mais uma vez à disposição e como membro da comissão executiva dou mais uma vez as boas-vindas a vocês obrigado vereadora Flávia próximo vereador vereador Hernani obrigado senhor presidente bom dia colegas vereadores vereadoras a todos que nos assistem a força de segurança que se faz presente hoje nessa casa também o meu bom dia eu queria perguntar ao comandante Hudson a respeito do que ele pode falar dos conselhos de segurança nos bairros se é importante manter esses conselhos no que ele significa para a comunidade e também para a força de segurança também gostaria de perguntar ao comandante para que ele se ele pudesse falar a respeito da importância de que seja feito os boletinos de ocorrência e também aproveitando mais uma pergunta gostaria que ele falasse a respeito da quantidade e no que prejudica os trotes feitos na força de segurança independente da polícia militar corpo de bombeiros e outros seria isso muito obrigado vereador enérgico as duas vossa excelência puder responder responder não repetir as duas últimas perguntas por favor ok então seria um pedido ao comandante para falar a respeito da importância dos deixa eu ver a segunda acho que é do da segurança do conselho de segurança dos bairros não e também referente o que prejudica os trotes e as quantidades isso tem uma base mais ou menos de quantos trotes são feitos diariamente a força de segurança da polícia militar e também das outras companhias e principalmente do corpo de bombeiros ok entendido obrigado vereador então o último vereador no bloco o vereador João das cinco irmãos obrigado presidente parabenizo pela indicação da tribuna livre de hoje saudar também o senhor coronel Hudson também o comandante Rodrigo lá do 20º cuida da região leste de Curitiba ali e o capitão Budal não se faz presente tive lá por umas duas oportunidades ano passado conversando com ele sobre esse importante tema que é a segurança pública em relação consegue nosso amigo Hernani fez a pergunta também queria fazer uma pergunta rápida nesse sentido sobre os programas o programa especificamente vizinho solidário como a polícia militar vê esse programa se é benéfico se contribui também para para a população haja visto eu participo do do consegue jardim dos américos e também consegue cajuru e lá foi implementado vários vizinhos solidários lá e tem funcionado como que a polícia vê hoje e também sabemos que a segurança pública é prerrogativa do estado mas que também é de bom tom a contribuição de todos é nesse prisma que exatamente a polícia tem feito a pergunta para aproximar a população nesse sentido porque como eu falei aqui a segurança é de todos por exemplo a própria prefeitura municipal chega muito pedido para nós no sentido de corte de roçada de mato por exemplo iluminação pública que ajuda e contribui muito recebemos muito pedido e a gente caminha e cobra a prefeitura para que se faça isso nesse aspecto a segurança é um dever vamos dizer assim de todos colaborarem para que exista mais segurança e a sensação de segurança também para finalizar então a pergunta sendo mais específica o que a polícia tem feito se tem cursos para a população no próprio Consegue ou nas escolas para estar passando essas informações porque a informação é muito importante para as pessoas se prevenirem principalmente de crimes que os que mais ocorrem vamos dizer assim para ficar sempre alerta que nem o lema do escoteiro seriam essas perguntas obrigado senhor presidente obrigado vereador teremos após as respostas do comandante um último bloco de vereadores ainda então para responder agora esse bloco comandante em relação ao que a vereadora Flávia Franckini repassou sobre autismo e outras situações nós não temos uma formação específica para tratar desse tema nós temos agora coincidentemente eu marquei para segunda-feira às 14 horas eu vou receber uma família com jovem autista que se deparou com uma ocorrência policial e trouxe para essa família a necessidade para nós também ser muito bom de uma conversa com as forças de segurança para de agora para a frente ver como nós vamos tratar desse assunto nós temos vários oficiais major Walter tem o testemunho vários oficiais que tem filhos com essa situação e outras situações também mas é necessário sim que nós criemos protocolos dentro da polícia militar para saber como lidar com essas pessoas que são tão especiais mas como falei vários dos nossos oficiais tem praças também temos a ecoterapia também no regimento a senhora deve conhecer que trata dessa situação e outras situações também volta por favor um minutinho por favor só para acrescentar a minha preocupação é porque realmente a criança em crise ela se bate ela se morde se machuca enquanto ela é criança é fácil a gente realmente segurar mas a criança eu vejo pelo meu que já está com 11 anos maior do que eu já é uma outra situação já é um rapazinho e daqui a pouquinho com 15 16, 17 anos no meio de uma rapaziada é difícil realmente para o policial na hora que está contendo numa situação você saber se é uma pessoa que está fazendo uma bagunça ou realmente é uma pessoa deficiente quando ele não está com aquela fisionomia se é uma pessoa com Down você consegue ver agora um deficiente intelectual de repente um autista é difícil você realmente saber então é por isso que é a minha pergunta e assim desde já me coloco à disposição é uma preocupação a gente pode sim eu falo com o Pierre também a gente que participa da comissão de acessibilidade a gente pode construir junto projetos que possam auxiliar sim Curitiba e porque não o estado é para isso que a gente está aqui obrigada só para complementar a vereadora que o comandante já citou sou pai também de uma autista de 11 anos também a mesma idade do seu filho mas só para citar algumas iniciativas que já estão sendo implementadas na corporação uma delas é a cartilha do PROERD adaptada então em homenagem até a nossa vereadora a Tânia Guerreiro foi um projeto encabeçado pelo capitão Mota já está na reserva mas que ele também é pai de autista então ele sentiu passou pelo BPEC sentiu essa necessidade de ter uma cartilha adaptada para que o policial quando fosse dar ali aquelas instruções com relação a resistência às drogas pudesse alcançar também as crianças dentro do transtorno do espectro autista e também o batalhão agora no mês de abril o 12º também desenvolveu algumas atividades também para disseminar isso aí no âmbito da tropa nós tivemos no 5º Batalhão o Coronel Vila também na região de Londrina palestras bem interessantes também dentro do processo de conscientização do efetivo em saber como a senhora bem disse numa abordagem policial até mesmo numa situação de acidente de trânsito se aquela criança tiver ficar imobilizada ou contida ali no veículo e o policial ou socorrista não souber tratar a criança ou conduzir aquela situação pode evoluir para uma situação mais grave só para fazer esse esclarecimento obrigado Walter sobre a questão do consegue que o senhor vereador Hernani repassou nós apoiamos e incentivamos que realmente seja cada vez mais fortalecido que através do contato com a sociedade dos consegues que as demandas de cada região de cada bairro chegam para a polícia militar então interagir com a comunidade não só a polícia militar como polícia civil como guarda municipal é nossa obrigação então a gente eu sou muito favorável a isso porque a gente consegue nós não conseguimos estar em todos os momentos em todos os locais ao mesmo tempo então sabendo os horários os locais onde há a maior incidência não só de crime mas de algo que incomoda aquela região com certeza o trabalho da polícia militar vai ser mais eficiente em relação aos trotes é um questionamento do senhor também isso onera demais a polícia militar é claro que nós temos hoje bastante filtro para evitar que isso ocorra mas sempre que uma viatura ou até mesmo o sistema ele é utilizado por pessoas que aplicam o trote alguém está sendo a polícia está deixando de atender alguém então nós temos várias campanhas que são a esperança o pessoal tem feito na mídia para realmente para as pessoas usem de forma responsável 190 e 193 para um atendimento mais rápido situação do vizinho solidário também é parecido com o que a gente entende de consegue é muito eficaz toda essa rede exemplo que eu falei de como se prolifera se propaga a notícia falsa ou a sensação de insegurança no caso do vizinho solidário as pessoas tendo essa rede de comunicação interagindo sabendo qual é o carro do vizinho que horas ele chega que horas ele sai vendo um movimento diferente acionando a polícia militar também a gente está junto nesse processo nesse projeto e ajuda bastante a polícia militar sou bem favorável a isso então passamos agora ao último bloco dos vereadores temos o vereador Salles do Fazendinha vereador Sabino Piccolo e voltando o vereador Dalton e o vereador Serginho do Posto então o vereador Salles do Fazendinha um minuto e trinta bom dia presidente bom dia bom dia aí ao comandante Hudson em nome do senhor eu quero cumprimentar todos os policiais do estado do Paraná que está assistindo nesse momento e os demais que assistem as demais pessoas que assistem a pergunta que eu queria fazer já quero até inclusive ressaltar o agradecimento de vocês aqui na câmara hoje a gente sabe que é uma profissão que não é fácil essa função de vocês a gente nós aqui sair de casa sem saber se volta ou não no caso de vocês essa dúvida é ainda maior em função dos confrontos que vocês enfrentam no dia a dia até para proteger o cidadão é claro então a gente por esse motivo estende aí todo o meu respeito a todos os policiais do Paraná em nome do senhor e inclusive os aqui presentes a pergunta que eu faço comandante é que num passado não tão distante ou um pouco distante se apostava muito na segurança dos bairros e a população cobra muito na questão das implantações dos módulos policiais e hoje ainda a comunidade cobra todo o bairro que é um módulo eu particularmente queria os cinco módulos na fazendinha se fosse possível mas a gente sabe que nenhum não é possível então eu pergunto ao senhor essa questão dos módulos policiais ela realmente traz mais segurança para a comunidade ou a polícia dá mais segurança se estiver circulando e existe alguma possibilidade de a Secretaria de Segurança voltar a investir na implantação dos módulos policiais 30 segundos como era feito anteriormente em um passado não tão distante em outro governo essa é a pergunta minha obrigado pela presença e pela atenção Obrigado Obrigado vereador Salles temos agora vereador Sabino Piccolo na sequência vereador Dalton Borba Cumprimentar o coronel Hudson em nome dele cumprimentar todos os membros da nossa gloriosa polícia civil que faz um belo trabalho desculpe o Pira que me corrigiu a polícia militar aqui né então cumprimentar pelo belo trabalho que faz não só aqui em Curitiba como na região metropolitana no estado do Paraná em outras épocas aqui já o coronel Pérex falando que tem diminuído muito o índice de criminalidade né e eu vou aproveitar pedir lá para o nosso pessoal da imagem lá só para vocês verem aí os vereadores novos aí nas sessões polêmicas que nós tivemos aqui na sobre a presidência do do Serginho do Posto e toda a diretoria dele depois eu sucedi então o Serginho e nossa diretoria também tivemos aí umas sessões muito polêmicas e a polícia sempre foi muito parceira muito parceira mesmo olha aí eles quebraram a porta na época e o coronel falou vamos suspender a sessão eu digo não não vamos suspender aguenta a parada aí eles aguentaram fizemos a sessão aprovamos o projeto foi importantíssimo para a cidade para o povo de Curitiba então a polícia ela tem uma parceria maravilhosa aqui com a câmara nós agradecemos de coração e por último 30 segundos por último quando assumimos aqui a praça eu frase correia estava entregue aqui para os drogados e desocupados desde que eu entrei na câmara e o primeiro ato que nós fizemos foi fazer essa parceria e até hoje coronel a praça foi retomada para as famílias então meus parabéns muito obrigado e continuo cuidando da nossa praça e cuidando aqui desta casa que aqui tem pessoas que estão aqui para fazer o melhor pela cidade e pelo povo muito obrigado parabéns obrigado vereador Sabino próximo vereador vereador Dalton Borba na sequência vereador Serginho do Posto obrigado senhor presidente pela concessão da palavra eu cumprimento aqui o comandante Hudson na pessoa do comandante cumprimento a todos que estão presentes nessa sessão e a minha pergunta eu quero retomar uma fala do antropólogo Darcy Ribeiro numa conferência que ele proferiu em 1982 onde ele disse que se o estado não investir em escolas em 20 anos nós não teríamos dinheiro para construir presídios com base nessa fala do Darcy Ribeiro comandante eu fico muito feliz em saber que a polícia militar tem essa essa vertente educacional junto às escolas acredito que essa solução é muito melhor do que deixar para reprimir o crime e eu gostaria de saber comandante se nessa atividade que a polícia desenvolve existe uma parceria das escolas se é bem recepcionado nas escolas se existe o apoio pedagógico se conta com a ajuda de profissionais de ensino para além do trabalho da polícia militar muito obrigado próximo vereador e último vereador vereador Serginho do Posto obrigado senhor presidente quero saudar a vossa excelência pelo convite desta tribuna livre cumprimento o coronel Hudson e a toda a corporação da polícia militar nesta instituição que socialmente ela é essencial para o estado do Paraná e para o povo paranaense então eu quero aqui de imediato fazer essa saudação e um agradecimento agradecimento enquanto estive presidente desta câmara nós tivemos os fatos e agora com a imagem que o vereador Sabino colocou nós fomos prontamente atendidos de uma forma muito responsável pela polícia vossa senhoria esteve conosco em diversas reuniões e até mesmo nos dias mais difíceis para esse legislativo municipal onde salvaguardaram o patrimônio público e fizeram com que tivéssemos a plena realização do nosso trabalho do legislativo então fica aqui a minha gratidão eu posso dizer e pedir licença a todos os vereadores que eu acredito que todos tem esse respeito e a gratidão pelo que a polícia militar realiza pelo estado do Paraná eu fui contemplado por diversos colegas que me anteciparam mas é só para ter uma uma 30 segundos vereador ter a sua posição em relação ao RH nós sabemos que a gestão dos governos é muito difícil quando se fala em salários e nos últimos dias através de uma ação do governo aprovado pela assembleia a polícia militar do Paraná teve alguns benefícios que foram incorporados para a corporação em alguns níveis queria saber do senhor se impactou positivamente isso para a corporação era isso muito obrigado obrigado vereador sargento do posto agradecemos o vereador o líder do governo que gentilmente abriu mão da fala para que possamos partir por encerramento e também o vereador oscalino do povo que abriu mão da fala e hoje é o seu aniversário muito obrigado vereador oscalino então o vereador oscalino não abriu mão da fala 1 minuto e 30 qual palavra senhor presidente tico cusma demais autoridades em nome dos senhores e demais pessoas presentes quem nos ouve por este nosso mundo de deus quero dar um testemunho coronel nós tivemos fazendo uma visita e como muito cortês muito receptivo com a corporação e a gente falou um pouco da vulnerabilidade na região do Parolim na região da Vila Torre vereador Sabino Pico e ele falou assim vocês podem estar brotando algumas iniciativas onde aumenta se o bem diminui o mal o que nós podemos fazer daí a gente pensou de ter uma corporação junto com empreendedores fortes como Zonta e diversos ali da região faculdade Dom Bosco mas para o momento a corporação não estava com o quadro podemos dizer assim com o número suficiente ele falou assim vocês vão fazer um pouco a parte de vocês e nós vamos fazendo a nossa por exemplo amanhã vai ter uma cavalaria e lá estava nosso presidente Kuzma a cavalaria da polícia militar passou dois dias estava lá as vans com o módulo então eu queria lhe agradecer porque é significativo a gente está anunciando o bem e denunciando o mal paz e bem muito obrigado a todos obrigado vereador Oscar Lino aniversariante do dia então agora sim devolvemos a palavra comandante Hudson para que responda esse bloco e também faça as suas considerações finais sobre a questão dos módulos policiais que é algo que sempre o assunto sempre é à tona em época de eleição e é um anseio da comunidade eles pedem pedem os módulos policiais nós sabemos nós fizemos a época na década de 80 90 todo um estudo estratégico da aplicação e da construção dos módulos o que foi desconfigurado então nós tivemos a construção de vários módulos próximos uns dos outros e por questões diversas que não a técnica que a polícia militar preconizava e preconiza para a aplicação do efetivo então hoje considerando o efetivo que temos é muito mais inteligente para nós muito mais estratégico que o efetivo seja aplicado da forma que está sendo aplicado com essa nova filosofia de policiamento que é o policiamento de proximidade o policiamento comunitário onde nós temos condições a exemplo do que o vereador falou há pouco de atender pontualmente algumas demandas resolvido aquele problema aquele módulo policial módulo Havana módulo policial ele é deslocado para um outro bairro ou para uma outra rua onde existe um problema fica um determinado momento resolvido aquele problema para nós é melhor porque para cada quartelzinho que nós construímos nós temos que ter no mínimo quatro policiais para cuidar desses quartéis que a gente não pode deixar ali rádio armamento telefone para sair e atender uma ocorrência o senhor entende então é muito mais eficaz e eficiente para a comunidade para a polícia militar nós temos os policiais nas viaturas aplicados de forma estratégica em pontos base vetoras paradas em alguns pontos para que as pessoas saibam se eu ligar no 190 ou se eu usar o aplicativo da polícia e não tiver atendimento eu sei onde eles sempre estão então eles sempre estão aqui na esquina tal em determinado horário então vou até ali que eles vão me atender ou vão chamar alguém para atender o senhor entende mas a construção de módulo de construção física hoje para nós ela não é adequada sabe ela toma muito efetivo nosso efetivo ele naturalmente ele vem reduzindo com a situação de aposentadoria todas as outras questões que são de conhecimento público e a gente pretende fazer uma polícia cada vez mais de enxuta e mais mais prótora da sociedade então eu entendo da sensação de segurança que uma base fixa traz para uma região mas eu acredito que com essa aplicação do policiamento de proximidade a gente tenta sanar esse problema pelo menos parte da gente sana com o efetivo que nós temos respondi a sua pergunta com relação ao que o vereador Dalton Borba falou sobre a educação então eu não tenho conhecimento a segunda pergunta que o senhor fez eu não tenho conhecimento se o senhor puder fazer novamente para que algum dos meus oficiais responda se não eu busco a resposta e passo para o senhor agora eu não tenho conhecimento perfeito comandante a minha pergunta é se existe adesão das escolas para esse para essa estratégia da polícia de educar os nossos jovens e se existe a participação pedagógica dentro da estrutura da escola ou de alguns órgãos ligados à educação para complementar o trabalho da polícia o senhor está falando da escola cívico-militar não eu estou falando eu vi no vídeo institucional que a polícia desenvolve uma atividade nas escolas o senhor está falando do proérgico do batalhão escolar sim existe como eu falei a própria vereadora Tânia fez o questionamento nós ficamos um pouco adormecidos em razão do covid mas agora nós estamos retomando isso estamos remodelando o coronel Carmo é o responsável por isso dentro do comando dele mas existe sim não está como nós gostaríamos que estivesse essa é a verdade como eu falei em razão desse ano que nós ficamos parados apoiando outras atividades porque não havia aula a gente ficou meio parado mas estamos retomando esse vídeo então isso é um assunto que está sendo tratado a nível de governo de estado buscou-se atender em primeiro momento a base da polícia militar que são os nossos soldados cabos e algumas das nossas praças e nós teremos um outro momento de diálogo com o governo de estado para rever toda a condição dos nossos tenentes dos nossos oficiais também então aquele grupo de trabalho nós tínhamos uma data limite para tratar desse assunto foi o que se conseguiu para aquele momento mas a gente está em conversa com o governo de estado e é uma sinalização positiva para agora com mais calma rever toda a nossa condição isso eu só gostaria de agradecer pela oportunidade dizer que a polícia militar e o corpo de bombeiros militar são mais de 17 mil homens que estão à disposição da sociedade em todo o estado do Paraná somando policiais militares da ativa e da reserva nós temos quase 40 mil pessoas que serviram ou servem ao estado momentos como esse para a polícia militar são importantíssimos que é a prestação de contas de tudo aquilo que a gente faz para a nossa sociedade tudo foi falado aqui de forma muito sincera muito transparente todos os dados podem ser checados e nos colocamos à disposição para aqueles projetos que nós falamos patrulha perturbação do sossego a gente precisa do apoio do legislativo municipal aquele que foi falado pela senhora Flávia sua ação do autismo entre outras questões existem iniciativas pontuais e pessoais como é o caso de Londrina como é o caso do 12º Batalhão mas nós precisamos na polícia militar criar protocolos de atendimento que era a nível de estado ou a nível de município e as outras questões que foram pontuadas e também a gente conta com o apoio de todos estamos à disposição agradecemos mais uma vez a presença do coronel Hudson a participação nessa tribuna livre de todos os comandantes das unidades do batalhão de Curitiba também das unidades especiais quero agradecer o Reginaldo que é o nosso diretor de segurança também fez essa ponte para essa tribuna livre e encerramos a tribuna livre senhor presidente é um informe um convite na pessoa do coronel Hudson após o encerramento aqui a corporação está convidada a fazer um lanchinho humildemente ali ao lado tem a bondade fica o convite também então nós agradecemos encerramos a tribuna livre pedimos ao comandante que permaneça conosco na tribuna para entregarmos o certificado à tribuna livre e que os comandantes oficiais venham à frente e vereadores venham à mesa conosco para nós registarmos então encerro a tribuna livre suspendo a sessão por um instante para que possamos registrar esse momento suspensa a sessão parabéns eu vou ficar aqui em cima obrigado fica aqui do lado e nós vamos tirar o óculos sim, ótimo tem mais para cá coronel para o meio boa noite boa noite boa noite boa noite peço a gente gentileza os comandantes que venham à frente a tribuna aqui para que possamos registrar o momento também vereadores à mesa todos os militares podem amém E aí 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 Vamos reabrir a sessão Peço Verador Mauro Inácio E aí E aí